E aí galera, aqui é o Leo e sejam bem-vindos a mais um vídeo e pergunta polêmica aí que não quer calar Qual game aí da franquia Assassin's Creed tem os melhores itens? Assassin's Creed Valhalla ou Assassin's Creed Odyssey? Bom, eu já tenho minha opinião e vou mostrar pra vocês neste vídeo aqui, tá? E quero muito saber a opinião de vocês aí, então comenta bastante abaixo aí pra mim saber Qual desses games aí vocês acham aí que dão os melhores itens, né? E eu não estou avaliando aí pelos itens dessa semana não, tá? É de semanas anteriores aí também Então comenta bastante aí e vamos saber qual que a galera mais prefere aí, tá bom? Então vai conhecer aqui o item aí que eu mais gostei em Assassin's Creed Valhalla e Assassin's Creed Odyssey Bora lá Ah, vamos nessa! E vamos começar aqui com Assassin's Creed Valhalla Mas antes, se você chegou aqui na nossa casa e ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, tá? Fique à vontade aí, gostando do conteúdo aí, se inscreve e ative o sininho que eu sempre estou trazendo todas as novidades aqui em primeira mão do mundo dos games aí pra vocês, tá? Se você já é de casa, fique à vontade aí, senta o dedo no like, hein? Então, bora lá, vamos dar uma olhada aqui na loja do Reda em Assassin's Creed Valhalla O que você tem para hoje? Bom, esses aqui são os itens dessa semana, né? Eu vou mostrar aqui todos os itens, né? Rapidamente e vou mostrar aqui qual item aí que eu acho mais interessante, né? Na seleção de áreas nós temos aqui uma tatuagem de braço esquerdo de nome Rudolf Falk, valor de 35 opalas, que é um item aí muito comum, bem simples, não pegaria aí nem de graça Bom, temos aqui também uma skin pro corpo de nome Lugafur Frequentemente confundida com um cometa no céu noturno, as criaturas semelhantes a uma águia brilham intensamente o tempo todo, mesmo quando está chovendo Aqui nós temos mais skin pro corpo de nome Zuki Textos antigos indicam que essa criatura parecia um Fenhuang, mas a criatura responde por Zuki, portanto, esse é seu nome Tá custando aí 150 opalas, tá? Se eu não falei o valor dessa aqui, é 150 opalas também Aqui nós temos a vela de cavaleiro Izuki, é um item diverso, valor de 35 opalas Mais uma tatuagem aí de nome Lobisome, valor de 35 opalas E por último aqui, esse martelo de nome Destrói Celebrus Bom, não achei tão interessante aí, apesar de ter essa vantagem, aumenta atordoamento em 15% após fazer 8 a 6 com ataques especiais Já não achei tão interessante, acho que nem é assim uma vantagem, né? E desses ídios Assassin's Creed Valhalla, eu ficaria simplesmente com esse aqui, ó Que é a espada da condenação Ela é aí um montante, tem um valor em ataque 175, que é excelente Uma espada aí de duas mãos, tá? Tem o crítico aí em 120, que tá ótimo Ainda tem essa vantagem, ó O chão está santificado com o finalizador leve, causando dano em área Tem mais 3 passos aqui de ruas vazias E você pode melhorar essa espada mais ainda, né? Bom, então, desses itens aqui, eu ficaria simplesmente com a espada, tá? Se não me engano, está no valor aí de 120 ao passo Vamos lá no inventário, que eu quero mostrar pra vocês mais detalhado aqui, tá? Ah, e não se esqueça que nós vamos dar uma olhadinha aqui também nesse vídeo E nos itens aí de Assassin's Creed Odyssey, tá? Aí no final do vídeo, você deixa sua opinião aí Qual dos dois tentou os melhores itens, beleza? Bom, deixa eu caçar a espada aqui Olha aqui, ó Espada, condenação Nossa, mano, nem sabia que era tão bonita assim, viu? Lindona Gostei Bom, como é um item aí que vai permanecer até na outra semana, né? Vai ser possível vocês pegarem aí também, tá? Aqui a espada Muito bonita Muito bonita E de Assassin's Creed Valhalla, então Esse seria o item aí Que eu pegaria, tá? Por enquanto aí, tá 1 a 0 Agora vamos lá então Em Assassin's Creed Odyssey Pra nós vermos aí se tem melhor item que esse, né? E agora na loja do nosso amigo Sargon Vou dar uma olhadinha aqui Nessa versão semanal Nós temos aqui a Adaga Celery Adaga Épica A gente concede mais de 4% de dano de guerreiro Mais 30% de dano com Adaga Mais 40% de dano de fogo Tem um espaço aqui para entalhar Para ações rápidas Usa essa Adaga pequena e discreta Seu custo aí é 50 oricalcos Bom Ah, eu vou falar Assim que eu terminar de mostrar os itens aqui Eu vou falar uma coisinha aqui Aqui nós temos aqui As greves de assassinos São pernas épicas aí Te concede mais de 4% de dano de assassino Mais 20% de chance de crítico com vida cheia Mais 10% aí para todo dano Tem mais espaço aqui para entalhar Apesar dos reforços em metal Essas greves ainda são silenciosas Para o fim a que se destinam Seu custo 40 oricalcos E aqui um item Que é lendário também Aliás Chega a ser Não chega a ser um item lendário Mas quando está em amarelo É algo mais exclusivo Aqui temos aqui O acrostólico celestial Uma visão transcendente De cavalos selvais Que ajudará a guiar a tripulação Através das adversidades Seu custo aí É 80 oricalcos E por último Nós temos esse item Que inclusive eu já tenho Que é o couro espinhoso de Javali Que é um item aí de braço legendário Eu sei que ficou meio estranho Com esse traje aí do Ez Mas era só para vocês aí Terem uma ideia aí desse item Ele é um sacerdão de caçador Mais 40% de dano de danoira Por crítico Faz parte aí do conjunto de javalis selvagem Mais 20% de chance de crítico com vida Descaçador possui aqui mais um espaço para entalhar coberto de grossos pesos de javalis selvagem este couro deixa a jornada rumo a climas mais frios muito mais quente seu custo aí é 80 oricalcus bom ainda bem né que não vou precisar de comprar nada aqui e é obviamente aqui que assassins creed valhalla ganharia né nos itens aqui dessa semana porque que tá meio fraco né temos aqui mais um detalhe para equipar o navio aliás o nosso navio né que não muda muito e aqui é o item de braço né mas pensando bem pelo item que eu ganhei semana passada né que é esse item vocês vão ver que agora ficaria assim é bem aí um a um né neste caso é mais assim eu acredito aí que os dois vocês estão vindo itens muito bons né é claro de semana em semana vai variar mas nesse momento aí assassins creed valhalla ganharia com certeza né E aí qual a sua opinião qual que você gostou mais dos itens aí de assassins creed valhalla ou assassins creed odyssey comenta aí valeu então é isso meus amigos era só para mostrar para vocês os itens aqui a minha opinião espero que vocês tenham gostado do vídeo tem mais duas dicas aí no final especialmente selecionado aí para vocês tá tamo junto